Estamos aqui no local de implantação do Centro de Reservação Tomba, mais precisamente na Estação Elevatória de Água Tratada, uma obra que está em fase final de execução e terá a capacidade de armazenar cerca de 24 milhões de litros de água. Atualmente, estamos com mais de 90% da obra executada e estamos em fase de urbanização do Centro de Reservação para entregar mais este equipamento para a população de Feira de Santana, beneficiando mais de 1 milhão de pessoas por esse sistema. Essa nova adutora, ela irá aumentar o volume de água tratada ofertada, reforçando o abastecimento na cidade de Feira de Santana, bem como nos cinco municípios vizinhos. Este conjunto de obras fazem parte dos investimentos que a Embasa vem realizando aqui na região, de forma a proporcionar uma maior qualidade de vida para a população. Legenda Adriana Zanotto